E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui, trouxe pra vocês mais um vídeo. E o vídeo de hoje é uma análise dos novos heróis que saíram hoje no servidor de teste. A gente tá lá com a Naná e a Ginevere, então bora analisar eles. Vou começar pela Naná, que é a que eu tô mais hypado. Eu quero muito utilizá-la no meu time da conta primária. A cara dela é meio estranha aqui no jogo. Mas vamos lá, vamos ver a demonstração das skills, começando pela sua Ultimate. A Ultimate dela é aquela que revive um aliado morto, eu achei isso bem roubado, tá ligado? É uma animação dela, olha só, revive com uma vidinha até interessante. Naná ressuscitou aliado eliminado com o maior ataque e cura 25% do HP máximo. HP máximo curado não excederá 15 vezes o ataque de Naná. O aliado ressuscitado herdará a energia que tinha ao morrer. Interessante esse ponto aqui, hein? A quantidade de HP curado é aumentada para 40%. Bem forte a Ultimate dela, muito forte mesmo. Esse é o primeiro personagem que tem uma mecânica de revive. Não é uma mecânica de se tornar imortal como o Argos. É uma mecânica de revive, tá ligado? Você ressuscitar um aliado morto. Então tá vindo uma nova mecânica para o jogo, muito interessante isso. Vamos aqui para a nossa segunda skill, o Beijo da Molina. Olha que legalzinho, ela envoca um bichinho para rilar. Ah, bonitinho o bichinho. Naná materializa a Molina, que constantemente cura todas as unidades aliadas por uma quantidade de HP igual a 60% de seu ataque durante sua presença. Muito interessante. A quantidade de HP regenerado é aumentada para 70%. Naná fornece 8% de bônus de ataque para o aliado enquanto ela o estiver curando. A quantidade de HP regenerado é aumentada em 85% todas as vezes. Beleza, guys. Tá bem roubado, bem roubado. Esse boneco aqui realmente veio para bater de frente com o Estes. Principalmente veio para deixar o time Martial sem ter a necessidade de utilizar um Estes, tá ligado? Ele veio para falar, mano, agora tu pode ter um time full Martial e seja feliz. Eu tô muito feliz com isso, cara. O boneco tá muito bom, mano. Vamos continuar aqui. Boomerang mágico. Esse skill aqui tem no Bang Bang. Eu jogava com a Naná, eu lembro dessa skill. No Naná lança o Boomerang mágico, que causa o dano igual a 145% de seu ataque aos inimigos atingidos no caminho. Basicão, tá ligado? Basicão. O Boomerang reduz a defesa dos inimigos em 12%. Bem interessante isso daqui. O dano é aumentado para 185%. Eu não me importo muito com o dano dessa skill, porque o que importa mais é esse nível 2 aqui, que reduz a defesa. Mas parece que ela causa um dano bem interessante aqui na barra de vida. Agora aqui a passiva. A passiva tem até videozinho. A passiva dá um riozinho. Naná concede a benção da Molina para todos os aliados na linha de frente. Quando os aliados abençoados receberem uma quantidade de dano maior que 10% do seu HP máximo, eles usarão a benção para anular o dano. Aliados por os aliados na linha do meio de trás também receberão a benção. Naná restaura o HP do aliado por 200% do seu ataque quando a benção é acionada. Cara, mano, imagina a Naná com essa passiva aqui. Mano, ficou perfeito, tá ligado? Tu tem o Akai no time marcial, beleza? O time que eu mais tenho propriedade para falar. Tu tem o time marcial que tem o Akai que fornece um escudo no começo da batalha e um escudo a cada vez que ele perde, acho que 20% ou 40% de vida. Aí tu tem a Naná, que quando o cara receber um dano maior que 10% do seu HP máximo, ela vai dar uma benção que anula o dano. Aí tu tem a benção da Naná, mas o escudo da Akai. Caralho, mano, insano, velho, insano, insano. Esse combo de Naná no time marcial vai estar muito forte. Muito forte, beleza. O boneco está muito forte, muito forte mesmo. Curti pra caraca a Naná. Curti demais, mano. Curti demais, curti demais. Sou fã-boy de Naná. Vamos agora para a Ginevere, que é o personagem novo aqui do tipo luz. A animação dela aqui, bem interessante. Ah, tem que ver o recipiente de alma da Naná, né? Pode escrever, pode escrever. Vamos dar uma olhada aqui no recipiente de alma dela rapidinho. Naná dá a benção da Molina ao aliado que ela ressuscitou com o seu ultimate. A Molina aumentará gradativamente sua capacidade de cura, aumentando a quantidade de HP a ser regenerada em 20%. Naná concede 20% de redução de dano por 8 segundos para o aliado que ela ressuscitar com o seu ultimate. Interessante. A Naná concede um aumento de 30% de dano, que dura 8 segundos para o aliado que ela ressuscitou. Bem interessante, bem suportizão mesmo. Curti demais esse boneco, na moral. E agora vamos com a Ginevere. Vamos ver a demonstração das skills dela. Começando pela sua ultimate. Vamos ver a animação primeiro. E depois a gente dá uma lida na skill, ó. Olha, causa um dano interessante. Ginevere detona toda a energia do herói inimigo com mais energia e causa dano massivo de acordo com a mesma quantidade de energia. No mínimo, 200 pontos de energia serão consumidos. Essa skill causa uma quantidade de dano no mínimo igual a 230% do ataque de Ginevere. A cada 10 pontos de energia consumidos, ela causa uma quantidade de dano adicional igual a 4% do seu ataque. O máximo de dano adicional não excederá 400%. Mano, eu não entendi nada. Mas, tipo assim, caralho, é muita coisa ali, velho. Na moral, aqui é o meme da Nazaré, tá ligado? Calculando assim, ela causa 10, sobe 5, desce 40%. Pelo que eu entendi, ela consome a energia do inimigo. E com base na energia que ela consumiu, ela causa tantos por cento nessa energia e remove ela. Tu viu que tirou a energia dele ali na animação. Então, ela vai tirar a energia do alvo, mas ela vai focar o alvo que tem mais energia na batalha. E com base nessa energia que ela tirou, ela vai dar um dano. É o que eu entendi. Parece forte. Para cada 10 pontos de energia consumida, Guinevere causa uma quantidade adicional de dano igual a 6% do seu ataque. O dano máximo adicional não excederá 600% do seu ataque de Guinevere. Essa skill causa uma quantidade mínima de dano igual a 460%. Cara, interessante. Complicada, mas interessante. Aqui ela tem um nakap, tipo a da Kadita, como vocês podem ver. Guinevere usa magia antigravitacional para ativar uma explosão que causa dano igual a 150% do seu ataque. Aos inimigos na área. E usa arremessa no ar. Nos próximos 3 segundos, Guinevere continua a causar dano igual a 40% do seu ataque neles. Ah, então ela causa esse knock-up e depois eles ficam tomando dano contínuo. Maneiro, interessante. O dano contínuo aumentado para 55%. E os inimigos que receberem dano ganharão um aumento de dano mágico no próximo período de tempo. Ah, legal. Eles vão tomar mais dano mágico. Isso é bem importante, porque o time Luz tem bastantes magos. Tem a Change, tem o Death, tem a Kagura. Então aumentar o dano mágico que eles recebem deixa o seu time Luz bem forte. O time Luz, aos poucos, vem se tornando um dos melhores times. Agora com a Guinevere, tu pode montar um Uranus Freya, Guinevere, Kagura e o Guzzum como assassino. Ou algum outro personagem que você curta. O time Luz realmente está vindo com tudo, moleque. O dano contínuo aumentado para 100% do seu ataque. Vamos para a próxima esquina, que onda de energia. Ah, ela causa uma ondinha aqui. Caraca, fica com esse... Olha que interessante. Guinevere causa dano igual a 250% do seu ataque ao alvo inimigo. E deixa uma marca nele que dura 6 segundos, que é aquilo que a gente viu aqui em cima. O inimigo que estiver com a marca perderá 100 pontos de energia a cada 5 ataques sofridos. Olha que interessante. Ela tem uma mecânica muito legal de tirar a energia do alvo, cara. Isso é bem roubado. Isso é bem chato de lutar contra. A marca também restaura a energia de Guinevere em 100 pontos, toda vez que é acionada. Maneiro. O dano de skill aumentado para 315%. Cara, ela tem uma mecânica muito interessante de debuff de energia. Eu não sei se tem outro herói no jogo que tem essa mecânica. Eu acho que ela é a primeira. Então ela é focada em remover a energia do inimigo e bater nele com base na energia. Muito interessante. Isso aqui só tem que tomar cuidado com a ult, né? Porque a ult dá dano baseado na energia. E se você remover a energia, você vai dar menos dano na ult. Uma coisa bem interessante. Mas, super magia. Não tem demonstração. Cada 450 pontos de energia perdidos aumentaram permanentemente a agilidade de Guinevere em 60. E sua capacidade de aquisição de energia em 10% é na batalha atual. Então, a cada 450 pontos de energia perdidos. 450 pontos de energia perdidos. Isso não ficou muito claro, essa tradução. Então, esse perdidos seria gastos ou seria roubados? Mas não faz sentido ser roubado. Porque eu não lembro de nenhuma skill ela sacrificar a energia. Então, aqui no mínimo... Porra, essas animações é chato pra caraca. Eita, cara. Até pausei aqui o vídeo sem querer do emulador. Guinevere detona toda a energia do inimigo. Não ficou muito claro essa tradução aqui. Se vocês entenderam. Mas eu não entendi. Não ficou muito claro. Aumentarão a agilidade bem forte, bem forte. E a aquisição de energia também. Então, ela vai ganhar mais energia. E pode ser destacada até 3 vezes. Então, ela vai ter 30% de energia... É a capacidade de aquisição de energia aumentada. E vai ter 180 de agilidade. Caralho. Roubado. Se a agilidade também for destacada, né? Também aumenta o ataque de Guinevere em 10% no nível 2. Pô. Agora o efeito será ativado quando o inimigo perder 300 pontos de energia. Então, tipo assim... Esse nível 3 aqui talvez tenha falado o que tá errado ali na tradução. Se a tradução tá dizendo... Cada 450 pontos de energia perdidos, aparentemente é do inimigo. A menos que ela ative quando você perca 450 pontos. Ou quando o inimigo perde 300 pontos de energia. Então, dá pra entender desses dois caminhos. Ficou muito mal traduzido essa skill aqui. Mas se eu fosse chutar, seria tipo assim... A cada 4, 150 pontos de energia roubados. Aí a Guinevere aumenta o bagulho. Roubados no quesito de tirados do inimigo. E depois 300. Foi isso que eu entendi. Vamos ver aqui o recipiente de alma dela. Guinevere restaura 120 pontos de energia cada vez que o inimigo lança sua ultimate. Ah, peraí. Tem que ler isso aqui de cima. O ataque básico de Guinevere reduz a energia dos inimigos atingidos em 60 pontos. Caraca, mano. Que saco esse boneco aqui, hein? Vai ser um saco enfrentar isso daqui, na moral. O ataque básico da Guinevere tira a energia do inimigo. Caraca, tá doido. A Guinevere restaura 120 pontos de energia uma vez que o inimigo lança sua ultimate. Inimigos atingidos pelo ultimate de Guinevere não serão capazes de restaurar energia pelos próximos 6 segundos. Guinevere restaura 240 pontos de energia toda vez que o inimigo lança sua ultimate. Cara, tá roubado. O boneco tá muito forte, amigão. O boneco tá muito forte. O boneco tá muito forte. Essa mecânica dela de energia, energia, energia... Vai ser um porre enfrentar esse boneco. Um porre. Eu tô dizendo de antemão que vai ser um saco enfrentar isso daqui na campanha, no labirinto, Torre de Babel, no PvP, em todos os lugares possíveis. Vai ser um saco enfrentar a Guinevere. Então, aumente o máximo que você puder. Porque quando esse bicho chegar no jogo, vai ser um saco jogar. Mas, é isso aí, análise, pessoal. Eu achei os dois bonecos muito fortes, muito fortes mesmo. É isso que tem de novo nesse patch, né? Só tem esses dois bonecos e não teve nada de extraordinário chegando. Só teve a Naná e a Guinevere. De resto, foi tipo... Teve o Reino Lendário, que chegou também. Esqueci de falar disso. O Reino Lendário... Vou fazer um vídeo dele aqui. Você consegue pegar a Naná ou a Guinevere. Ou então, os 10 baús lá. Os 10 Summons de Milagrosos. Eu vou fazer esse Reino Lendário agora aqui. Depois que eu tô gravando esse vídeo. E postar ele também. Eu não sei se eu vou postar hoje. Eu acho que vou postar hoje de noite. Esse vídeo sai agora pela tarde, mais ou menos. Então, chegou o Reino Lendário. Chegou esses dois heróis. Acho que só isso de bom, tá ligado? Que eu posso comentar. Mas, os dois heróis estão muito fortes. Eu gostei bastante da Naná. Gostei bastante da Guinevere. Elas têm bastante espaço no jogo. Elas estão bem fortes. Um time de luz, agora é bem necessário. Você tem uma Guinevere. E um time marcial. Você já pode começar a pensar em trocar o Estes pela Naná. E essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, por favor, deixe um like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!